Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com a Biblioteca Allegro, eu vou criar um projetinho diferente né, eu vou fazer o password do MegaBank, o sisteminha do password, fazer do nosso jeito né, eu acho bem criativo, vou criar uma pasta aqui chamada de sons, vou colocar os áudios ali, 3 áudios, ficar mais organizado, belezinha, vou usar o nosso arquivo em padrão aqui, que a gente acabou de aprender a fazer né, vou criar 3 ponteirinhos aqui para o nosso sample, para o nosso áudio, vai ser o S1, Sget e Sclc, select né, o S de som, Vou pegar os endereços aqui, S1 igual a LubeSample, coloco o endereço, nome do arquivo né, tá na pastinha sons que eu acabei de criar, S1.Wave, ok, fazer o mesmo para os demais, e é isso aí, Bom, vou criar uma pastinha aqui para pegar as imagens também, é só apenas uma imagem e a nossa fonte né, está aqui a esfera, a chavinha e o nosso painel, vou criar objetos ali né, para a gente poder tacar tantas imagens, Struct OBJ, vou colocar o WX, o WY, a largura, a altura, a posição X e a posição Y dos objetos, ok, primeiro vai ser a esfera, vai ser Vol, a posição já peguei lá né, a gente já aprendeu como fazer isso, Oito, três, dois, quatro, nove, dois, trinta e dois, vinte e sete, a nossa chavinha, vou colocar só CH, vai ser mil e vinte e sete, ela está lá no final, zero, está lá na altura, máximo, cinquenta e seis e quarenta e três, belezinha, Simples, simples, agora a gente vem aqui nas variáveis globais, deixa eu arrumar aqui, o timer, vou criar uma variável de tipo inteiro, chamada de Bol, aqui tem dois L's né, para ficar diferenciado ali, São nove bolinhas possíveis, é o número máximo de bolinhas, vou criar também um mapa para percorrer a nossa matriz, de cinco por cinco, se eu colocar zero aqui, eu inicio todos com zero, Vou colocar o buffer aqui embaixo, porque eu vou colocar mais um item, que vai ser a imagem, um ponteiro para a imagem, belezinha, ponteiro para o bitmap, ponteiro para a imagem, Eu vou ter que gerar também, uma grade, vou criar uma função aqui, chamar de grade, para gerar o nosso sisteminha, Bom, aqui eu tenho que pegar o endereço da nossa foto também, img igual a load bitmap, está na pastinha img, que eu criei lá, né, O nome do arquivo é img, zero, deixa eu tirar o zero aqui, deixa eu só img, ponto bmp, vou colocar aqui null, ponto e vírgula, que a gente já fez várias vezes, Vou separar aqui como sons, separar aqui como imagens, belezinha, Agora aqui, na sessão dos desenhos, eu vou chamar a função da grade, eu vou criar ela ainda, vamos destruir aqui o nosso img, E vamos criar a função de grade aqui, né, É, ponto e vírgula aqui, antes eu vou fazer um teste, ó, está funcionando tudo direitinho, Do jeito que a gente tinha deixado, bom, agora eu vou chamar a minha imagem, que vai ser o fundo, Imagem para o buffer, posição zero, zero, belezinha, a foto é bem grandona, né, tem que aumentar mais o, A nossa screen, muito pequena, Eu vou colocar mil e vinte e quatro, para os setecentos e vinte, Isso aqui é agosto, beleza, apareceu a imagem inteira, Aqui a nossa grade, a nossa esfera, E agora a gente vai para a função grade, E vamos pegar o desenho da nossa chavinha, Chavinha de seleção, Img, buffer utilizando o masquid plate, né, Chavinha, ch.wx, ch.wy, ch.x, ch.y, A altura e a largura da nossa chavinha. Vamos fazer um teste para ver se está tudo ok, Jaya jar, ela está ali, né, posição zero, zero. Bom, eu preciso colocar ela dentro das caixinhas, né, Ela está aqui nesse canto, Então eu vou adicionar valores aqui Vou colocar 264 para empurrar ela para frente E 188 para empurrar ela para baixo Ela vai ficar no quadradinho certinho Vamos ver Já é a joia ali, na posição 00 São 5 quadradinhos para cada eixo Vou terminar aqui a função dos controles Se eu pressionar para a esquerda, a chavinha vem para trás Se eu colocar para cima a chavinha Deixa eu criar aqui uma variável de tipo booleana Que é esse K aqui, né? Verifica se eu estou segurando a tecla para não ficar disparada Vou colocar o resto do código E aqui se eu não estiver pressionando esses botões Nossa Key é falsa Caso não, ela é True e a gente não pode mexer mais Já é a joia, vamos testar Está movimentando, mas movimenta 1 pixel, né? Para poder acompanhar o tamanho da nossa matriz Eu vou ter que estar multiplicando isso por 64 pixels Então eu mexo para a esquerda Ele vai pular de 64 em 64 Eu mexo para baixo Ele vai pular de 52 em 52 Para baixo, para cima, para a esquerda e para a direita Vamos testar Ele vai pular aqui, né? Para as caixinhas seguintes, ó Joia, joia Belezinha, é só medir, né? A gente já tem o menu quase pronto aí Falta a lógica Bom, agora eu vou colocar os áudios Sempre deixo por último Mas dessa vez eu vou animar um pouquinho com o áudio Vou criar uma variável chamada Splay Começar ela com 0 E vou criar uma função para gerenciar o nosso áudio Vou chamar de PlaySong Ok? Vamos criar ela aqui embaixo Já é a joia Aqui eu vou fazer Eu vou passar a nossa variável Splay para 0 A gente já fez isso, né? Mas aqui é dentro da função Vou criar um switch Se caso o nosso Splay For igual a 1 Que 0 não vai precisar, né? Eu vou pedir para tocar o nosso primeiro som Vai ser o Get Coloca aqui Canais Pan A velocidade que é normal Que é 1000, né? E se ele repete Eu não quero que repita Coloca ali o break para finalizar Vou copiar e colar os demais Deixa eu arrumar aqui Que é Sget E Sclc O último aqui eu não vou colocar agora Ali vai ser o som que vai tocar o tempo todo Bom, vou mudar aqui o esquema, né? Eu vou enviar o parâmetro direto pela função Então eu vou chamar aqui PlaySong E vou enviar o número 2 Eu escolho qual é o som que eu quero que toque Eu quero que toque o som da chavinha Select Fazer o mesmo para as demais Todos para mexer a chavinha, né? Beleza Vou enviar o parâmetro 2 Mas a nossa função não tem parâmetro Então eu vou ter que colocar, né? Vai ser o próprio SPLAY Int Eu não vou nem precisar da variável Agora posso até excluir ela Vamos lá em cima Tem que excluir, né? Aqui eu tenho que adicionar o int Não precisa pôr o nome da variável Excluir E é isso aí Bom, vamos ver se vai funcionar Vou testar É isso aí, bacana Fizemos a nossa grade Movimentação E vamos continuar no próximo tutorial Espero que o pessoal tenha gostado aí Quem gostou dá um like Até a próxima galera Valeu aí Tchau 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 Tchau